3ª Epístola do Apóstolo João O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires, como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito a igreja, mas diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede-os os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós sabeis, que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente. E falaremos de boca a boca. Paz, seja contigo. Os amigos te saudam. Saúda os amigos pelos seus nomes.